BARTOLOMEU CIDO SANTOS BARTOLOMEU CIDO SANTOS que nasceu em Lisboa em 1931, morreu em Londres em maio de 2008. O BARTOLOMEU, filho e neto de professores universitários, de médicos, bisnetos de deportados, das grandes famílias tradicionais criadas no século XIX, de uma nova aristocracia do liberalismo, esse tipo de coisa. Abro em Tavira uma das gavetas onde está a sua coleção de gravuras. E era à procura desta que fez em 84, no centenário de Cesário Verde. É como se ele criasse uma secreta arqueologia para cada imagem, extrato sobre extrato. E eu pergunto-me se não foi sobre esta terra devastada, por esta stony rubbish, como dizia Eliot, esta lixeira de pedra, esta terra morta, que Bartolomeu foi inscrevendo o seu trabalho, Mixing Memory and Desire, misturando memórias e desejo, como T.S. Eliot escreveu na Wasteland. Paris, que ele pintou aos 15 anos a aguarela, como a aguarelas irá fazer aos 20, as que expôs nas gerais. Mas aos 25, em 56, Bartolomeu está em Londres. E mandei umas aguarelas, a aguarelas, numa pastinha, para a Soeira. E eles aceitaram, como pintor, que é o que eu pedi. E depois, meti-me no convói, não, ainda por cima, fui para o automóvel, na grande maneira, fui de Mercedes com o meu pai a guiar outros tempos. E fui para a Soeira e fiquei um ano. E isto, sem saber, por intuição, tinha a ver com o que eu estava a fazer ou o que queria fazer. Estes repocadores eram os repocadores do Tamiza. Também fiz um poema sobre um repocador que deu à costa da Iriceira. Eu chamei-lhe a um navio fantasma. Posso-lhe ler? Sim, sim, sim. Como é que é a ordem dos serviços? És tu que conheces. Tu é o responsável pelo filme. Como é que conheces? Pronto. No filme tentei não falar muito, tentei dar a máxima de palavra ao Bartolomeu, porque havia muitos registros áudio e recuperámos alguns registros de outras entrevistas, como a entrevista há anos outros dias, e uma entrevista preciosa que ele deu para a Universidade Aberta. Tentei não me sair eu a falar. Agora, estes anos depois, e tendo ouvido a vossa conversa do fim da manhã, havia duas ou três coisas que me achava graça propor para a conversa. Uma é, para mim, é muito evidente que a arte do Bartolomeu nasce no pós-guerra. E é muito evidente que a arte da gravura e a circulação da gravura se teve uma grande importância nas notícias da guerra, como é o caso de Sousa Costa das belíssimas gravuras que ele fazia para a imprensa na Primeira Guerra Mundial. Aqui é no eco da guerra que ele faz gravuras, na paisagem devastada da Europa que ele viu na sua infância, o príncipe da juventude, mas uma espécie de refluxo da guerra. Segundo ponto que tem a ver com este, naquela descrição do Tamiza que ele descobre no príncipe quando tem vinte e poucos anos, ele fala muito do que na maré baixa chegava ao lodo do Tamiza. Restos de coisas... Ainda 60 anos depois, ou 50 anos depois, ele fala partes de corpo, bocados de madeira que chegam ali. E é desse material, desses restos, que ele vai construir quase toda a sua poética, porque é quase sempre de restos, de sobreposições, que ele vai construir e desenvolver, através das muitas técnicas que vai, muito com grande perícia, desenvolver, por exemplo, em todas as gravuras dos mapas do Cesário Verde, tudo isso são feitos de sobreposições e restos, que são aqueles mesmo restos que ele fala sobre o Tamiza. Terceiro ponto também sobre você, porque resolvi falar de fotografia. É engraçado que um aguarolista, que era como ele era conhecido na sua juventude e nos trabalhos que fez para as gerais, passe à gravura através da fotografia. Porque aquilo que o leva a Londres é a fotografia a preto e branco do ISIS. Em Londres ainda tenta continuar a pintar e vai desistindo a favor da gravura, quase sempre a preto e branco, só raramente, monocromática, embora, mas quase sempre a preto e branco. e o tema da guerra vai estar sempre presente na gravura. Não só o tema da guerra colonial, de Portugal país em guerra com as alforrecas e essas várias coisas, como no fim da vida a guerra do Iraque, com o ratos, toda a série dos ratos, onde começa uma prática relativamente nova para nós, que ficámos surpreendidos quando eu vi a exposição da Raton, da Assemblage. Portanto, aqueles restos que ele viu no lodo do Tamiza, no fim da vida, foi metê-los em caixinhas, evocando as muitas guerras, as lembranças, as memórias, passadas ali. São os três temas que ele queria. Este senhor, que é um grande especialista na guerra, em toda a sua arte, fotografia, desenho... Manuel sempre vive à volta dos temas da guerra. No entanto, a gravura nunca te seduziu. Porque é muito mais novo do que aqueles que estavam adolescentes mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. Que era a gravura aquilo que tinham na herança do Goya, do Kahlo, da grande gravura alemã, que todas elas tinham vivido no eco da dor da guerra e na vontade de dramatizar a experiência da guerra. No caso do Bartolomeu, não é bem dramatizar no sentido ostensivo do drama, mas é de ecoar, de refletir, de apanhar o refluxo, de apanhar a maré baixa da guerra, ou o eco da guerra distante, como no caso a guerra colonial, que está sempre presente nele. Pronto, pronto. Vais uma palavra? Pois tens a palavra! Então vou pegar as tuas palavras, vou acrescentar qualquer coisa. Tu referes uma coisa que é muito importante, que é o momento histórico em que o Bartolomeu começa a sua obra. E referes-te ao fim da guerra, que é de facto uma coisa determinante. Eu vou acrescentar aqui assim um elemento a esse, que é o contexto português desse momento. E que é de facto uma altura onde há uma esperança de renovação, talvez o sistema político pudesse mudar. Não mudou. Nós sabemos que não mudou. Mas havia essa esperança. É o momento da inclusão do neorealismo. É o momento onde nós assistimos em Portugal a uma clivagem, a uma discussão entre a vertente neorrealista e os surrealistas, e depois com mais uma discussão com os abstracionistas. E hoje estou a falar nisto porque eu acho que é muito importante na maneira como o Bartolomeu começa a sua carreira este trio de coisas. Porque a obra dele acaba por ser uma obra muito interessante, porque é uma obra muito peculiar e inclassificável. Eu ao longo destes anos tenho olhado imenso para o Bartolomeu, porque o Bartolomeu eu depois já explico melhor. Mas o Bartolomeu acabou por ser uma das minhas figuras de referência importantíssimas. e sempre tive uma enorme dificuldade em localizá-lo exatamente. Porque o Bartolomeu não é localizável. Porque o Bartolomeu, como eu digo, é um herdeiro de poluções que são, às vezes, na altura eram mesmo antagónicas. Pois. Porque as pessoas discutiam furiosamente. Mas o Bartolomeu vai fazer qualquer coisa de mágico que é, ele nem é neorrealista, nem é surrealista, nem faz abstração. A obra dele também não se pode resumir à sua herança expressionista de que ele exprime muito bem no filme. A obra dele é uma confluência disto tudo. Numa coisa peculiaríssima que é o Bartolomeu Sinto dos Santos. E, nesse sentido, eu olho para o Bartolomeu e digo assim, este homem é uma pessoa se calhar equivalente ao Morandi. Porque o Morandi começa, como as pessoas da história da arte sabem, com a pintura metafísica, como se chama. Mas depois, o que é que nós chamamos ao homem que ficou a pintar garrafas o resto da vida toda? Não sabemos o que é que devemos chamar. Assim como, por exemplo, a gente olha para um Francis Bacon, que é um dos pintores mais extraordinários do século XX, e em que gaveta é que a gente enfia o Francis Bacon? E a dificuldade é idêntica para o Bartolomeu. Nós não temos uma gaveta... Tivemos que fabricar uma gaveta que tem escrito o Bartolomeu dos Santos porque ele não se encaixa em nenhuma das outras. Passa para o lado. Ora bem, a minha gaveta é diferente. A minha gaveta é... É nesse papel que eu acho que estou aqui, que é... A gaveta do Bartolomeu é, essencialmente, um educador. O Bartolomeu foi, para mim, um professor. Desculpa. O Bartolomeu, para mim, da gaveta do Bartolomeu dos Santos, é do professor. Portanto, do professor, do educador. E é sobre isso que eu vou falar. Portanto, não no sentido de analisar a sua obra, mas mais de tentar ver de que modo é que ele atuava junto daquilo que são os seus estudantes e como é que, de facto, esta personagem, esta personalidade absolutamente avassaladora, o que é que ela acabava por transmitir aos seus estudantes. E vou voltar um pouco, também, aquilo que era um método muito típico do Bartolomeu. O Bartolomeu falava sempre através de histórias. Através de histórias, as suas histórias pessoais, as suas narrativas, ou de imagens, imagens muito fortes. Estas imagens que depois aparecem aqui e que aparecem em metamorfose, aparecem também como eu, e apareciam sempre, também, ao nível do seu discurso, quando ele tentava orientar o estudante naquilo que ele também estava a tentar fazer. E voltando, assim, um pouco à questão das histórias, o Bartolomeu, quando, e agora, e as histórias, é o cruzamento de histórias pessoais, que são dos alunos que vão ter com ele, que vão trabalhar com ele, e as suas histórias. E agora, então, passo para a minha história. Portanto, eu estava a estudar na então Escola de Alzares do Porto, e queria sair do Porto, queria sair um pouco do ambiente, relativamente, pelo menos, não diria claustrofóbico, mas, pronto, naquela necessidade de sair, de conhecer. E já tinha ouvido falar do Bartolomeu, porque o Bartolomeu deixava sempre as teclas, de intimidade, uma pessoa acessível, uma pessoa... que as pessoas com sorriso falavam dela, e pronto. E então, eu fui bater à Slade, mandei uma carta, e lembro-me de facto do lado muito humano, muito afetivo, muito direto, muito... Repetindo um pouco as histórias que lhe tinham acontecido a ele, quando chegou à Slade, repetindo essas histórias, ele voltava outra vez atrás e guiava-nos. Lembro-me perfeitamente de ter ido para a Slade, fazer uma visita, que seria breve, para decidir eu não se ia estudar para Londres, e dele me pôr imediatamente, ia buscar as pontas metálicas para gravar a chapa, ia buscar os pigmentos à Cornelison, ia o papel não sei onde, e ia arranjar uma folha, que lembro-me ainda, uma folha de papel emprestada pela Una Grimes. E aquilo era a entrada na gravura. E, portanto, ele imediatamente, nesta forma muito prática de fazer as coisas, ele empurrava qualquer aluno, qualquer estudante, para fazer gravura. E ele, de facto, sempre encontrou, e aquilo que se nota em relação ao departamento dele, ele sempre encontrou uma forma de fazer as coisas à sua maneira. E essa maneira é um pouco, eu nunca encontrei nenhum contexto académico em que, de facto, um professor esteja a trabalhar ao lado dos estudantes. Ele estava lá. Agora, invocando a ideia do próprio pai, e do próprio cirurgião. Ele trabalhava nas oficinas, e, portanto, ele empurrava sempre toda a gente para fazer, para avançar, sem pensar demasiado. Porque as coisas iriam surgir naturalmente. E a relação ao Bartolomeu foi sempre, foi sempre essa forma de estar, não é? E, claro, depois com ideias que, este despudor que ele tinha, e esse uma espécie também de desprezo pelo lado excessivamente técnico que a gravura tende sempre a assumir, e que ele claramente transmitia na forma como que ele abreviava, ele abreviava sempre tudo o que era um discurso em todo da gravura. Ou seja, isto é fácil, faixa sim, já está. Isto, e o entusiasmo, a tal, o lado quase que infantil, ele parece que está sempre a rir, parece que está a descobrir qualquer coisa, ou levanta a folha, e o querer fazer tudo. Outra coisa que é também muito curiosa, e aparece no filme, é que ele quer fazer tudo, ele quer girar a roda, ele quer se ir a levantar a folha, e todos estes momentos ligados a esse lado do prazer, claramente do prazer, isto transmitia-se, e transmitia-se para quem trabalhava com ele. Portanto, outras situações relativamente à gravura, que eu também acho que pode ser interessante falar sobre isso, é esse lado mais técnico, mais estático, mais estável, mais controlado, ele chamava sempre a atenção, exatamente sobre o que a gravura poderia ser no seu oposto. Uma gravura não era uma imagem, não era estável, era uma imagem que podia ser esta, com 10, 20, 30, em variação em função dessa. E depois, em função de um acionar uma série de processos, porque se esqueceu e deixou a chave há muito tempo, porque há o tempo de descontrolou ligeiramente e ficou mais escuro do que ele podia, porque, e uma frase absolutamente típica para quem trabalhou com o Bartolomeu é sandpaper, ou seja, há uma imagem, ela aparentemente até já está plena, já resultou, já funcionou, sandpaper significa arrasar, voltar outra vez a uma espécie de terra, apenas com ligeiras sugestões do que estava lá em termos de terreno, e voltar a construir tudo outra vez. e ele fazia isso sistematicamente, e em relação aos estudantes, estava a trabalhar com ele, da Slate, era, de vez em quando, quando nós até, em algumas situações já estávamos mais ou menos satisfeitos com o que tinha, ele vinha e dizia, sandpaper. A coisa tinha que se equacionar. E, portanto, a gravura também, e eu falei, a gravura também com o Mídia, pressupõe muito esta relação com uma imagem que é submetida a uma série de metamorfoses, de mudanças, e processos que, de facto, podem ser muito controlados e descontrolados, e que podem acrescentar muitas outras imagens que não estavam previamente previstas, e que ele acaba por acolher com alguma generosidade, com alguma vaidade, com alguma solução, com alguma jovialidade, e com algumas situações também que ele próprio diz de tentar de medo, de tentar encontrar outras imagens esterradas. Há uma outra ideia relativamente deste lado do técnico. Eu devo dizer que, uma das vezes, para além deste percurso como estudante, houve uma determinada altura, que eu, tendo um momento mais para mim própria, convidei o Bartomeu a ir ao Norte, a ir ao Porto, e fazer litografias. Uma coisa que ele já não fazia há muito tempo, que ele dizia que, de facto, tinha sido convidado para dar litografia, e ele chegou lá, e, claramente, pôs-se numa situação muito interessante, que era, eu sou aprendiz, não percebo nada disto. É verdade, eu não me acredito que isso fosse verdade, mas ele, de facto, fazia uma espécie de tabula rasa, não sei como se não soubesse nada. Então, a expectativa dele, porque eu estava ali, já num papel, era um pouco diferente. Era um papel de técnica, era um papel que, alguém que ia trabalhar com um artista, que vinha com duas, duas séries bastante diferentes. Uma era a sereia, a diversão da sereia, que, na altura, ele divertia-se mesmo, a imensa despir e a vestir. E, depois, a outra, era sobre um espaço nos Açores, um bunker, que estava, todo ele, cheio de grafites, e que ele ia buscar aquelas frases, e trabalhava sobre aquelas frases. Entrava no túnel, como ele dizia. E, portanto, tinha essas duas séries, e aquilo que ele, relativamente à litografia, que, de facto, como técnica, é um procedimento que acaba, muitas vezes, foi muito mais orientador, muito mais estruturante, muito mais obrigando, uma determinada rigidez técnica, caso contrário, não se obtém absolutamente nada. Aquilo que se teve ali, o tempo inteiro, a tentar fazer, era sempre essa espécie de, vai-se fazer o maior, vai-se produzir, e fazer todo o desenho, por cima de outros desenhos, sem estabilizações técnicas, estabilizações químicas, nem nada, para ver o que daí vai acontecer. E, de facto, aquelas imagens, depois voltavam todas elas, a litografia tende a ser mais plana, tende a ser mais, mais, mais escutânea, não é? E aquilo que, ele estava sempre a tentar buscar na litografia, aquilo que ele se divertia, e como técnico, quase que esperava de mim, era um pouco esse entrar sempre nos negros. Que a imagem deixasse de ser magra, de ser superficial, para ser negra, densa, para se desvirtuar, no sentido de qualquer coisa que começa a enegrecer, começa a entrar outra vez numa situação mais nubulosa, mais instável, mais carregada, mais densa, mais matérica, daquilo que ele tanto apreciava relativamente à própria gravura. a relação que eu pessoalmente tenho com a obra do Bartolomeu, é um pouco esta relação baseada naquilo que acontece numa oficina, naquilo que acontece num dia-a-dia, que não tem um sentido lógico, digamos, tão claro, e tem muito a ver com estes encontros. Eu devo dizer, quando olho para a obra do Bartolomeu, tanto vejo aquilo que é um percurso individual, e bastante marcado, e ideias que ele claramente as enuncia, e mantém estáveis, e retoma ao longo da sua vida, mas também é um educador que soube sempre rodear de gente que podia lhe ajudar, no sentido de trazer outras ideias, trazer outros processos, e ele nisso era uma pessoa extremamente fresca, extremamente, num momento, ele estava sempre no seu momento, ele estava sempre, ele transmitia, mas também colava, vamos dizer assim, todas estas pequenas ideias que surgiam de muitos destes colaboradores com quem ele acabava por se cruzar ao longo da sua vida. E muitas das vezes as pessoas que trabalhavam com ele, ouviam falar desses outros colaboradores, e de modo como esses outros colaboradores o tinham levado a ir buscar, lembro perfeitamente dele falar de qualquer coisa, como ir para Ana João Romana, ir para Tavia, andar lá no meio da Ria, ir buscar mais umas peças, no modo como com outra tinha ido fazer um outro trabalho. Ou seja, havia essa relação de interesses, não é? E de coisas que aconteciam também por esse encontro entre pessoas que se interessavam, quer pela gravura, não é? Quer por outras áreas que ele próprio nunca deixou de parte, como é o caso da pintura, ou até mesmo deste lado mais, mais da assemblagem, da colagem, da montagem de objetos. Portanto, é um pouco esse lado muito eclético do Bartolomeu, e esse lado também, é sobretudo isso que acho que é muito importante, muito generoso, não é? faz com que essa generosidade também tenha um retorno, não é? Por parte das pessoas com que trabalharam com ele, e que fazia muitas vezes com que, por exemplo, um procedimento técnico me fosse transmitido, e ele chega lá em cima ao Porto e diz, esta artista que teve no ateliê fez isto, agora vamos fazer isto. E na verdade, quando estivemos lá em cima, relativamente à fotografia, passamos a vida a fazer transferências, transferências com os chamados químicos, solventes, como digo, condivolentes, para fazer transporte de imagens de xerox, e em vez de ser sob chapas, é sobre pedras. Portanto, esse lado generoso, mas ao mesmo tempo de recolher, voltar a triturar, colocar outra vez no trabalho, e avançar um pouco mais. Continuando, esteve a dizer, o que é engraçado no barco meu, e daquilo que eu sou dos primeiros técnicos da gravura, é que ele não era nada exímio no começo da gravura. Pelo contrário, era muito trapalhão e sujo, não deixava nada às coisas no princípio. Ou seja, há um percurso dele, em que ele, ao mesmo tempo que ensina, está a aprender, e a ouvir, e a transformar. Portanto, ele começa, e acho que era conhecido, quando descia ainda da Rua das Tarpas, para o Chiago estar sempre muito sujo, porque nunca lavava as mãos sobre os trabalhos que tinham feito, e os papéis ficavam sempre sujos, isto dizia o primeiro mitógrafo da gravura, o seu pai, que era o mais trapalhão de todos. E, no entanto, é aquele que, por percurso natural, vai ser o mais exímio, o mais perfeccionista de todos. Por exemplo, a Alice Jorge tinha grandes conflitos com ele, por causa dessa falta de disciplina no princípio da gravura. E disse, ah, não pode ser assim, não pode fazer isto. O que tem uma certa graça naquele que é o grande professor, que vai vir a ser professor no sentido renascentista, o professor de ateliê, que não é professor de cátedra, é no sentido oficina, o mestre da oficina de gravura, que ele foi sempre que quis ser e descobriu poder ser. O que é engraçado também são as relações com a literatura que ele foi sempre mantendo. Com uma literatura bastante reduzida naquilo que o interessava, aqui é muito nítido o interesse por pessoa e por Borges. E, no fundo, a sua biblioteca, que era grande, mas é uma biblioteca que é resumida àquilo que o interessa. E isso é muito engraçado pensar nisso. E aquela parede fantástica do método em Lisboa, que é uma peça básica para se conhecer, não só o arte do meu, mas um certo século XX, português, uma descoberta do mundo. Mas também é engraçado, aqui no currículo, dizer-se que o... Como é que chama? Pouco alto. Pouco alto. Se preocupa na sua arte com viagens, guerra, desaparecimento e perda. Podias aplicar estas quatro palavras ao Bartolomeu. Ou seja, não há na gravura, é a minha pergunta, uma vocação, por causa das muitas técnicas possíveis de ação Blas e de palipsestos vários, não há uma vocação para determinar esta preocupação na própria gravura, não ser apenas o objeto decorativo, que também muitas vezes pode ser, mas também ser uma reflexão permanente sobre a história, devido às muitas técnicas de impressão que a gravura solicita. Porque eu achei graça dessa frasezinha que vem aí no currículo do Paul Goldberg, era tal e qual podia-se aplicar ao Bartolomeu, tal qual. Não. A gravura não implica. Posso pegar na tua palavra? Sim. Acho agora. Eu gostava de pegar novamente nesta questão do ensino, porque eu sou muito sensível a ela, e tu estavas a dizer uma coisa que eu achei giríssima, que é o facto de, no seu início, o Bartolomeu ser desorganizado e caótico. Porque, uma das coisas que se calhar hoje ninguém aqui reparou, mas eu reparo muito. Bom, agora eu vou voltar um bocadinho atrás, para eu explicar isto, tenho que explicar melhor. Porque eu realmente, quando estive na Sleide, eu estive na Sleide entre 1985 e 1987. Foi nessa altura que eu conheci o Bartolomeu. Assim um bocadinho antes, quando fui em 83 para a Bahia-Muchó. Mas eu, quando entrei para a Sleide, fui para a pintura, não fui para a gravura. Eram estúdios completamente separados, o Bartolomeu estava lá em cima, no fim do mundo. Era preciso subir aquelas escadarias todas, eu ia visitá-lo com muita frequência. Mas a verdade é que eu não fui aluno do Bartolomeu. Enquanto fui aluno da Sleide, fui aluno do Bartolomeu durante uma única semana, em 1992, quando tinha uma exposição em Londres e estava muito deprimido porque o mundo estava todo a cair aos bocados, com a guerra. E não se vendia nada e eu tinha uma exposição e aquilo... Bom, mas o Bartolomeu deu-me uma chance de sobreviver e eu fui acolher-me no estúdio de gravura da Sleide. Tive uma semana. Foi das semanas mais alucinantes que eu passei na minha vida. O Bartolomeu recebeu-me, como todos os alunos, de braços abertos. Deu-me as coisas para trabalhar, iniciou-me nos processos mais simples de gravura. Eu estive a experimentar, pela primeira vez, mexer em chapas de zinco. E pôr aqueles ácidos e aquelas coisas todas. E, entretanto, o Bartolomeu, como sempre... E isto é uma coisa que, se calhar, as pessoas que não são artistas não conseguem perceber e que não são professores que não conseguem perceber. O Bartolomeu, ele diz aqui, e as pessoas já repetiram, mas vocês não fazem ideia de como é uma coisa fora deste mundo haver um artista que tem o seu ateliê dentro da escola. Ninguém imagina. Isto é totalmente impensável em todo o lado. Isto só é possível com o Bartolomeu porque não é possível com ninguém. Porque nenhum professor quer mostrar o cu aos alunos isto para dizer muito rapidamente. Isto é no teatro. No teatro é obrigatório. No teatro é obrigatório. Mas, nas artes, vocês não têm isto em lado nenhum. Não existe uma única criatura que eu conheça que tenha um ateliê dentro da escola. Mas o Bartolomeu tinha o seu ateliê dentro da escola. Portanto, eu estava ali a fazer as minhas chapas e o Bartolomeu estava a fazer as suas. E hoje achei lindo ver este filme. Este filme, para mim, agora já consigo vê-lo com mais saúde mental. Ao princípio, eu gostou muito, por causa das saudades. Agora já estou um bocadinho mais capaz de o ver, talvez por já ter visto duas vezes esta ser a terceira. Uma coisa que ninguém reparou é que o Bartolomeu nunca usava luvas para trabalhar. Vocês tinham ali uma menina muito bem composta, com umas luvas praticamente até ao pescoço. Para não haver perigo de qualquer contaminação. E o Bartolomeu estava com aquelas mãos, as mãos já todas avardadas. Porque ele ficou com as mãos todas cheias de manchas depois. Mas eu achava aquelas mãos lindas. E a maneira como ele trabalhava, havia qualquer coisa extremamente física em tudo. Era com aquelas mãos papudas. A gente via-o pôr aquelas mãos papudas em cima, com as tintas e aquelas coisas. Mas tudo, as coisas mais estranhas e corrosivas, ele metia as mãos lá dentro. Eu devo dizer que pensei assim, bom, se o mestre faz isto, eu também faço. Ora, erro crasso. Porque o que acontece é que fiquei com uma bucaria de um eczema durante dois anos. Foi à custa de besnagas de hidalónico e a rasca para me livrar do eczema. Mas o Bartolomeu não. Passou trinta e não sei quantos anos. Com as mãos enfiadas na essência de Trabentine. Aquilo é horrível. E todas aquelas tintas e aqueles materiais. E aquilo que eu sinto no Bartolomeu e na maneira física. E assim, é quase como se ele estivesse a lavar-se. Ou mexer em si. A gravura é assim uma espécie de uma parte dele. Não é? Aquilo é a continuação dele. E o que é extraordinário é que o que eu sinto é que ele era assim também com os alunos. Os alunos são uma continuação dele. Por isso o ensino do Bartolomeu é um ensino também, ele todo, muito peculiar. Porque é feito não só através da exemplificação do que ele próprio está a fazer. E eu repito, nenhum professor que eu conheça faz isto. Impossível. E não acredito que haja nenhum enlado nenhum. Por isso, quando o Bartolomeu saiu da celeide, o estúdio de gravura desapareceu com aquelas características. Não é possível ser. Aquilo é irrepetível. É completamente irrepetível. E nós, eu, para mim, vejo sempre o Bartolomeu, como se dizia também no filme. Este filme é chato estar a falar depois do filme porque o filme diz muita coisa. Jorge, tu lixaste-nos a conversa. O filme diz tudo. O filme diz tudo, mas não diz tudo da maneira como dizem os professores. Que é de uma forma muito organizadinha e agora vamos começar nos anos 50 e vamos passar aos anos 60 e aos 70 e aos 80. O filme faz pontos entre as várias coisas de uma forma extremamente saudável. Mas eu, para mim, imagino sempre o Bartolomeu rodeado de gente. Porque ele é uma pessoa extremamente gregária. E, como diziam várias pessoas, tu disseste que a gente cumprimentavam e éramos amigos dele imediatamente. E isto é verdade. Não é mentira nenhuma. Mas isto é mais verdade ainda porque isto é assim antes de lhe apertarmos a mão. Isto foi assim com um telefonema que eu lhe fiz, que eu queria me candidatar para uma escola em Londres. Telefonei para um sujeito que chamava Bartolomeu Silva dos Santos, com quem eu nunca tinha falado. Sabia muito bem quem era, mas ele não fazia a mínima ideia de quem é que eu era. E o telefonema dele foi como se ele o conhecesse há 500 anos. Fiz sobretudo a dar-me os conselhos mais pragmáticos e mais justos e mais acertados que era possível dar. Portanto, para mim, Bartolomeu e esse sentido gregário são uma mesma coisa. É uma figura completamente metida no meio das pessoas, que vive e que se impulsiona por esse estar misturado no meio das pessoas. E o que eu acho que é extraordinário é a gente olhar para isso, que é ele ser essa pessoa tão dada aos outros e tão entrosada com as pessoas que estão à roda. E depois nós olharmos para a obra e dizemos assim, epá, pera lá, mas há aqui qualquer coisa extraordinária, porque há sobretudo alguns momentos da obra do Bartolomeu que são extremamente introspectivos e onde nada disto é visível. Quase como se ele estivesse a ser, como ele diz, há tantas, que ele se calhar pode ser dois, e ele seguramente era dois em muitos momentos, era dois na sua obra e era outro na sua maneira de estar na vida. Sim, porque nós não pensávamos na sua obra, compreendemos Schubert e a Winterheiser, mas não na sua pessoa. Na pessoa dele nós não ouvíamos Schubert, ouvíamos Mozart, Verdi, se fosse necessário, mas não a interioridade e a dor que está no Schubert, que era aquilo que ele mais, que tinha feito parar no trânsito, mas vinha de casa para a Sly, que eu estou ouvindo pela primeira vez. O Leiermann. O Leiermann. O Leiermann. O Leiermann. O Leiermann. O Leiermann. Baru. Isto já foi contado, porque eu entrei depois do filme. Ele ia cá, e ia chegar a Warren Street. Warren Street, sim. Cai o Lourdes Lormeda, ele nunca, não conhecia a Benta Rosa, não conhecia o Bayer, mas ainda se achou. Isto é inesperado, na personagem Orson-Bell-Diana, Falstaffiana, que nós conhecíamos do Bartolomeu, que houveste esta dor. E aí, aí, encostou, e ouviu o comentador da Rádio Free dizer, o Leiermann, o Leiermann, a Fischer de Scalber, a Mauer. Pois. E daí que... Agora, deixa, uma coisa que é curiosa, é que assim, tu, se calhar, conheceste o Bartolomeu em todas as suas facetas ao mesmo tempo. Três dias. Eu, quando conheci o Bartolomeu, eu, quando conheci o Bartolomeu em pessoa, essa pessoa de que nós estamos aqui a falar, eu conhecia muito bem os labirintos do Bartolomeu. Pois. Atenção. Há aqui uma coisa muito curiosa, é porque eu conheci o Bartolomeu de outra maneira. Eu conheci aquele Bartolomeu muito reflexivo, muito metafísico, e depois fui descobrir uma pessoa completamente diferente. Pois, pois, pois. Portanto, o choque é grande. Pois, pois. Mas era mesmo este lado entre os labirintos e o Falstaff, nenhuma coincidência, e, no entanto, estavam ali na mesma pessoa. Há uma história que se conta daquela passagem dele por Caldas da Rainha, quando foi lá fazer um seminário de dez dias, uma coisa parecida, que eu gosto muito, uma aluna chega, as alunas estavam lá já a fazer práticas de natura, uma aluna terá chegado, boa aluna, com uma chapa, não sei quê, tudo muito bem, e ele mal me olhou para a chapa, e a rapariga ficou assim um bocadinho magoada, porque eu não vou ter olhado para a chapa e pergunto, mas o que é que eu devo fazer, acho que eu olhou a segunda vez, põe ácido aí para cima. Pois que é isto que a rapariga tremeu. Então senão não temos problema nenhum, não podemos resolver nada, se não há um problema, o que é que nós estamos a fazer? E este lado parece-me fundamental do Bartolomeu, encontrar um problema para podermos viver juntos. É um set paper, estraga isso para podermos viver juntos e termos algum pouco de contacto. Portanto, esta história achei que também era muito típica do lado em que eu não tratava a arte, não tratava a técnica como um dogma, tratava como um utensílio, vamos lá fazer. És mãos. Pois, és mãos. És mãos, é aquele entusamento. Mas há uma coisa que eu quero também aqui dizer, que eu acho que é muito importante. Quer dizer, eu não sei se isto se calhar é puxar a brasa à minha sardinha, mas sou eu, portanto, puxar a brasa à minha sardinha. É ética. É assim, vou puxar a brasa à minha sardinha. Porque uma das coisas que eu acho que é particularmente interessante no Bartolomeu, e não sou só eu que o digo, há muita gente que já escreveu sobre esse assunto, tem a ver com o facto do trabalho dele oscilar entre dois polos. São dois polos complementares. Um sentido de universalidade e um forte sentido de origem. E eu, quando digo que estou a puxar a brasa à minha sardinha, é porque aconteceu-me uma coisa. A mim, em 1983, quando cheguei a Londres, que foi começar a sentir de uma forma completamente diferente a minha questão da minha identidade como originária desta terriola onde nós estamos agora, que se chama Portugal e que não sei o que é que se vai chamar daqui uns tempos. E essa consciência de que a gente pertence a uma coisa é curioso como é tão intensificada quando estamos longe dela. E aquilo que eu sinto, de alguma forma, é que eu não me acontece isto só a mim. Porque eu olho para as gravuras do Bartolomeu, e eu agora estou a pensar, por exemplo, e infelizmente nós hoje não tivemos direito a ter imagens aqui, que era para ter aqui uma resumo, mas não me ligues, não faz mal nenhum, porque a gente já as viu. E eu estou agora a falar de umas que são os bispos. Os bispos são umas coisas que ele fez no início dos anos 60, e que ele diz que são os bispos espanhóis, e eu digo assim, são tão espanhóis como portugueses, porque tudo aquilo tem a ver com esta identidade que eu estou a falar. Esta identidade, evidentemente, não é estritamente geográfica, mas que é uma identidade é. E o facto de serem bispos não é por acaso. E o facto de serem bispos cadáveres, às vezes com só uma caveira, não é por acaso. Aquela sensação de congelamento, que eu olho para aquelas gravuras e às vezes penso que aquilo parecem pedras do antigamente, parecem escavações arqueológicas, ou parecem escavações arqueológicas submersas, porque às vezes há um sentido quase aquático. Há uma gravura onde isso é muito explícito, que chama The Portuguese Man of War, onde efetivamente ele está rodeado de medusas, e onde o céu passou a ser como se fosse dentro de água. Portanto, há uma ambiguidade total entre o que pode ser o exterior e a água. Mas aqueles bispos, a desfazerem-se, aqueles pedregulhos, eu não posso deixar de me lembrar o que é que são as figuras do nosso fascismo da época, que é o Cardeal Sergéia, que é o Salazar, e eu acho que aquilo implicitamente está a falar desse assunto. E também entre as coisas em bispos, Espanha, filmes... Seguramente, também. E depois, e para continuar a puxar a brasa, a minha sardinha, esta questão desse sentido identitário, nós olhamos, por exemplo, para os labirintos. E os labirintos, é evidente que são influenciados e têm origem na leitura do livro do Jorge Luís Borges. E estas coisas, se calhar, o mundo é todo muito unido. E o Jorge Luís Borges não é também, por acaso, que está na América Latina, e se calhar o cordão umbilical entre a América Latina e o nosso país é muito mais forte do que aquilo que as pessoas pensam. E se calhar o labirinto do Jorge Luís Borges tem também a ver com uma imagem qualquer de qualquer coisa opressiva. Eu não posso olhar para aquelas gravuras sem pensar que, também naquelas gravuras, está uma enorme duplicidade. Que é, por um lado, um sentido metafísico, uma coisa fora do tempo, e por outro... E isso também aparece no filme, uma explícita alusão a uma prisão. Uma claustrofobia. Uma claustrofobia enorme. Portanto, esse sentido de prisão, e o Bartolomeu é um homem de esquerda, aqui ninguém diz, e nós temos que dizer hoje aqui, se calhar, para reforçar... Sim. Porque o Bartolomeu é uma pessoa fortemente enfiudada à esquerda portuguesa. Sim. Isto não é uma coisa superficial no caso do Bartolomeu. É um traço identitário que marca a obra toda. Portanto, estas coisas, onde eu agora estou a ler uma dimensão política ligada ao nosso país, eu acho que, no Bartolomeu, isto pode não estar sempre na primeira linha de pensamento. Mas está, seguramente, sempre na segunda linha de pensamento. Ou, digamos, na infraestrutura do pensamento. E culmina na série dos ratos. Uma das séries mais políticas que eu tenho visto nos últimos anos. Na série dos ratos e nas caixas. Portanto, todos estes restos de guerra em que o César, ou na t-shirt que ele estava a usar para filmar. Foi, 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 foi comprada, foi comprada, na rua, por mim, por diálogo. Ora, a Fernanda, mais companhias. Não, mais companhias. Más inclui as ex-Fernanda. Foi, 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 foi comprada, foi comprada, na rua, por mim, por diálogo. Na obra do Bartolomeu, exceto no fim da vida. Há uma espécie de luar permanente, desde as primeiras gravuras do outro, ou noite, como naquela City Light, ou não sei o quê. Mas há uma espécie de luar, uma luz de leite, quase sempre, quase sempre. E que vai para os labirintos fora, vai para aquelas coisas mais artes novas, que fez a certa altura e que depois não gostava muito. continua contínua. Só no fim, com os rabos e com a guerra do Iraque, é que aparecem os contrastes fortes do Sol. O Sol só aparece para o final da vida. Mas também fez bem, também fez bem ir a Bagdad, ainda antes de ir a Bagdad. Pois. E ir a Bagdad mudou a sua visão da simplicidade. A ida a Bagdad, que é antes destes vários acontecimentos. Antes disso. Muito antes dos acontecimentos. De quem é que foi então o Frei Bagdad? Oitenta e cinco, bem. Oitenta e cinco, foi convidado pelo governo inglês, era o Tom Felix, o Bartolomeu, um americano e que era o outro. Um americano que não sei o quê, eram quatro criaturas. E o Bartolomeu foi convidado pelo governo inglês, portanto não foi português, foi português. E o homem que procurou, em jovem, a penúvra do Norte, quando chega depois da Idade Madura, encontra os contratos da Luz do Sul. É muito engraçado, é muito curioso isto. Porque antes era sempre aquela luz típica do Bartolomeu, que era uma coisa leitosa. É a Luz de Londres? É a Luz de Londres. Aquela Luz de Londres. Aquela Luz de Londres. Aquela Luz de Luz, como dizem os franceses, aquela hora do crepúsculo inciso. Está sempre nele, que é a Blancolique. É o lado choubertiano do Bartolomeu. Existe sempre. Desde o início. Portanto, no final, clarifica-se tudo e volta à pintura. Porque tem já condições de ateliê e volta à pintura. Não é uma pintura muito afirmativa, muito carregada. Eu estava a interessar muito no final da vida. Voltar à pintura. Outra coisa que eu queria aqui dizer, e depois dá para tu desenvolver-se se quiseres, tem a ver com a questão do extraordinário virtuosismo do Bartolomeu no domínio da gravura. E esse virtuosismo permite-lhe fazer literalmente tudo. Ele domina a linha gravada, domina as técnicas todas e é extraordinário como ele consegue fazer às vezes com que apareça tudo na mesma gravura e as coisas mesmo assim se compatibilizem. Porque as primeiras são imagens com opções muito claras e a gente percebe. E depois aquelas coisas complexificam. Se ele às tantas começa a introduzir a fotografia, mas ao mesmo tempo que ele introduz a fotografia, ele é capaz, no mesmo sítio, fazer rasuras, raspagens, introdução de elementos gráficos, grafites mesmo, ou texturas, e todas estas coisas, ele consegue fazer através daquele sistema metamórfico que ele tem, porque a gravura do Bartolomeu é feita por um processo de metamorfoses, em que as coisas começam de uma maneira e depois acabam às vezes de uma forma completamente diferente. É imprevisível o fim. As gravuras, eu não sei, penso que se calhar os labirintos não serão feitos de uma forma tão linear desta maneira, e se calhar nesses casos haverá muitas vezes uma ideia inicial mais clara. Mas em muitas das gravuras feitas posteriormente sente-se perfeitamente essa ideia quase de um palito certo. Uma coisa onde as coisas vão acontecendo e uma coisa que a gente acrescenta a seguir às vezes nega e pode mesmo fazer quase desaparecer por total, totalmente aquilo que estava antes. E nisto, e isto entrosa-se com aquilo que eu estava a dizer, que é a maneira como ele se relaciona fisicamente com o ato de fazer gravura, fala de uma pessoa que toca piano, como a Maria João Pires, a gente vê um grande pianista e a gente percebe que eles não estão a pensar o que é que vão estar a fazer. Que existe uma transmissão direta do pensamento para o efeito musical que se pretende. E a gente olha para a gravura do Bartolomeu e é literalmente isto. Por isso é que ele está nas tintas para a técnica. Porque a técnica não tem importância nenhuma porque ele domina a toda. Ele sabe exatamente tudo o que é que tem de fazer para obter um resultado. Portanto, aquilo é uma coisa absolutamente secundária e que qualquer pessoa lhe pode perguntar. E ele explica porque, e isto é uma das diferenças de Portugal para a Inglaterra e o Bartolomeu nisto é completamente inglês. É que, em Inglaterra, as pessoas não têm medo de ensinar aquilo que sabem. Eu não tenho tanta certeza sobre isso. Porque o que me parece é que, relativamente ao Bartolomeu, sempre existiu uma forte atração pelo pretexto técnico. Ou seja, muitas das vezes eu tinha a sensação de que ele estava a deitar qualquer coisa em cima da chapa. Deitar uma hipótese. Uma hipótese. Uma mancha. Um recorte. Um negro. E perseguia esses pretextos técnicos nessa tal componente muito forte, que é a característica da gravura, que é a componente da indeterminação. Os exatos contógenos do seu resultado nunca estão previsíveis. E, a partir daí, o perseguir esse pretexto, essa hipótese, esse gozo, essa diversão. Porque, para ele, a gravura tinha, claramente, um gozo enorme. Ele fazia a gravura e fazia a obra dele. É toda ela muito se as coisas lhe dão esse atrito ou não. E é esse pretexto técnico que também nutre muito esta relação muito intensa, muito duradoura, muito... Nós sabemos que o Bartolomeu fazia gravura, mas de uma forma diarística. Ou seja, todos os dias fazia gravura. Uma semana fazia uma, na semana seguinte já estava. Depois voltava atrás, pegava numa gravura que já tinha feito há não sei quanto tempo e estava para ali a mexer porque, mesmo que a gravura na sua componente tem duas. É sempre uma dicotomia entre aquilo que é uma matriz e aquilo que é impressão. A impressão permite esse lado divagatório, divagação, de uma maneira que também permite a matriz. E, portanto, ele, nas duas vertentes, perseguia-as. E, claramente, usava esse lado exploratório, experimental, para lhe dar, de facto, o interesse e para continuar a trabalhar sobre isso. Muitas das vezes estes temas que aparecem, que têm uma forte componente política, muitas das vezes, entre aspas, eu tenho a sensação que, por vezes, eles ilustram, o lado do recorte, destes fortes contrastes, destas multidões, essa existência até por determinados temas durante períodos, também tem a ver, quase paralelamente, por um interesse plástico, muito plástico, muito ligado ao lado visual, ao lado matérico, ao lado artístico no seu componente de jogo, que estes processos também o permitiam. Portanto, há uma... acho que há uma boa relação entre aquilo que é uma temática, um tema que ele pretende, até em termos, vamos dizer, históricos, tem a sua pertinência, que é o caso, por exemplo, de relação com a guerra no Iraque, e eu retomar tudo isso, mas também, em simultâneo, o facto de estar numa altura em que quer rever esta questão daquela possibilidade da gravura dar aquela densidade, aquele contraste, aquela imagem extremamente poderosa, extremamente pungente para quem a observa aqui, e que, de facto, a gravura consegue de uma forma absolutamente inagulável, acho que sim, aqui. Em relação, por exemplo, àquilo que foi mencionado, do sol não aparece, não é? O sol aparece em tempos noturnos, não é? Aparecem, claramente, de facto, aquela situação pelas atmosferas, estas atmosferas, tanto aquilo que pode ser um interdecer, não é? Como, de repente, começa-se, de facto, a ler uma longe mais intensa, com mais cor, e, de repente, a viagem ao Iraque. E ela fala, ele fala, e é engraçado que ele começa a falar, não é só os edifícios, e, de repente, há o filtro, o quarto do meu é um filtro impressionante, é um filtro da viagem, um filtro da sensação, e que depois, tecnicamente, é reconduzido para uma exploração. Eu até diria, porque, no marco, até a viagem ao Iraque, faz de conta, simplificando, ele faz gravuras como quem está a dizer adeus. Porque os cravos estão a mudechar, os bispos estão a morrer, já morreram, a luz daquelas senhoras elegantes com colar está a desaparecer, está quase sempre a dizer adeus. A série dos ratos é outra coisa, não está a dizer adeus, está a enfrentar a uma luz clara, em que ele está do outro lado daqueles ratos. É um presente absoluto, porque, antes, é quase sempre um fim do mundo, os labirintos também estão, está a dizer adeus. E aqui já é diferente, assim como nas caixas, que eu não consigo separar as caixas dos ratos. São muito próximas, como pensamento. E como bunker. Tens aquela série de caixas de visita ao céu. Pois. Quando vai... As Tarkovskis, as caixas Tarkovskis. Também, para dizer adeus, não há mais que o Tarkovskis. Coitado. Mal, mas eu... Eu gostava agora de responder a uma coisa que tu respondeste, mas eu respondo-te a ti. Eu tenho a impressão que tu percebeste mal o que eu disse. E agora estou a regressar à questão da técnica. Porque, quando eu digo que... Eu não quero dizer que o Bartolomeu se está nas tintas para a técnica. Pelo contrário, ele pode estar acima da técnica. E isto é interessante porque hoje de manhã houve aqui um painel diferente, que esteve a falar de outros assuntos, que se relacionam diretamente com estes. E acho que foi o David Santos que falou da questão do facto de, muitas vezes, a gravura se fechar num universo um bocadinho concentracionário que é da sua técnica e não extravassar para fora dela. E nós sabemos que a arte contemporânea tem, desde há bastante tempo, em verdade, por caminhos que negam essa ideia daquilo que se chamava Medium Specificity, isto é, a especificidade do médium, que durante muito tempo foi elegido como um grande objetivo. E agora estamos a pensar no Clement Greenberg. Mas vale a não pôr a falar em teorias... Bom... Mas vamos deixar nesta questão do que é que foi, efetivamente, em determinado momento, uma arte toda ela balizada por meios expressivos específicos. Isto é, pintura... A essência da pintura devia ser procurada no máximo e devia-se repudiar tudo quando fosse estranho à sua essência. Isto é a teoria do Greenberg. Isto devia ser feito na pintura, eventualmente devia ser feito na escultura, devia ser feito, se calhar, em todos os meios de expressão. E eu atrevo-me a dizer que até talvez pudesse ser aplicado à gravura. Agora, o que acontece é que nós, de facto, essa fase foi completamente ultrapassada. Tudo isto foi negado na década de 1960 e daí para cá nós estamos a viver numa situação de multiplicidade em que as pessoas, de facto, utilizam os métodos técnicos de uma forma muito mais livre e muito menos linear. Porque, de facto, há um indivíduo que pinta de manhã, faz fotografia à tarde, vídeos à noite e no dia seguinte está a fazer uma instalação. Portanto, isto é a prática artista contemporânea feita assim. O que não significa que isto vá negar aquele tardinho do Morandi que passa a vida toda só com umas pincéis na mão a pintar garrafas. Porque as duas coisas não são incompatíveis. E eu até admito perfeitamente que hoje seja possível haver um indivíduo só a fazer coisas muito específicas dentro do meio de expressão. É perfeitamente legítimo. A única coisa que, se calhar, nós devemos olhar é pensar assim, mas será que o trabalho dele se entrose, efetivamente, com o que é que é contemporâneo? Porque o facto de ele se reduzir a um único meio de expressão não significa que o não seja. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. Eu posso só fazer fotografia, eu posso só fazer vídeos, ser absolutamente contemporâneo, assim como eu posso só fazer gravura e ser absolutamente contemporâneo. E o meu trabalho, como dizia o David Santos e muito bem, ser uma gravura ao lado de uma CD-Sherman. E aquilo que eu acho que acontece com o Bartolomeu é isso. É que o trabalho dele é curiosamente feito na gravura, totalmente entrosado com o processo na gravura, é irrealizável através de outro processo, mas o trabalho do Bartolomeu não se restringe à dimensão técnica. O trabalho do Bartolomeu está muito para além do meio técnico que lhe dá forma. O meio técnico é apenas um instrumento. E é neste sentido que eu digo, que o Bartolomeu está nas tintas para a técnica da gravura, porque ele a domina toda. Ele a sabe utilizar da forma mais adequada para dizer aquilo que for caso de dizer em cada momento. E por isso foi importante, a meu ver, que ele no fim da vida ter feito as caixas do CERN, ou as caixas de Bagdad, foi muito importante ver-se que ele não era apenas o discurso do gravador. Havia um discurso sobre o mundo que podia, e ali aponta outras coisas, outras soluções bem feitas. Mas esse discurso sobre o mundo já está nas gravuras. Mesmo enquanto ele foi só gravador, ele foi sempre um artista que está para além do meio específico da gravura. Exatamente. Mas foi importante ele ter feito, ter apontado a existência de outras direcções para termos a certeza absoluta disso. Não ser apenas mais um gravador exímio. Outras direcções, no fundo, estavam lá, que existiam, não é? E assim realmente se cristalizou essa ideia de que não era só a gravura, era todo um universo. E é quando regressa a Portugal, mais ou menos, quando se reforma, que ele atinge essa... pode dizer outras coisas para além do seu ateliê diário. Pode ter ficado aqui uma ideia relativamente à técnica. Ora bem, em relação à técnica, nós precisamos da técnica, conhecê-la ao ponto de tudo mais surgir com naturalidade. Portanto, a técnica, de facto, é o mais fácil de ultrapassar. quer seja em relação à gravura, quer seja em relação à pintura, quer seja em relação a qualquer outra mídia, apesar que no facto específico da gravura tem, de facto, esta espécie de sombra, não é? por ser uma área em que a tecnologia está sempre bastante presente e é obrigatório conhecer, e trabalhar através de meios indiretos e, portanto, está... Mas, de facto, sim, a técnica é... a técnica em si tem esse lado natural no ateliê que lhe aconteceu. De facto, para mim foi uma enorme surpresa vê-lo sempre só fazer gravura, mas, de facto, ele era um som extremamente pragmático. Ele fazia gravura porque no ateliê da Celeire só fazia gravura. Exatamente. Em casa tinha um apartamento belíssimo que nos recebia para as grandes almoçaradas com a Fernanda e os vinhos, etc., mas era um T1. Exatamente. E, portanto, tinha sempre, digo, coleções porque o Bartolomeu era um grande colecionador, não é? E não dava para mais e, portanto, quando ele tem espaço para isso, imediatamente pega na tinta e pega disponibiladamente como amigo, tintas, a aguarela, os acrílicos e avança por ali sem nunca ter abandonado naturalmente a gravura, não é? E reeditando, e revendo, e refazendo... Oh, Graciel, se não lhe aprendido, quando o Bartolomeu foi trabalhar consigo, na telemetografia? Sim. E, realmente, estava fascinado. E eu digo, então, e o que é que vão fazer à noite? A Graciel é implacável. É enquanto não acabar. E eu digo dizer, oh, mas como tu? A Graciel é implacável. Quer começar, para cantar? Pois, vou fazer. Dizem, mas não há tempo para uma cerveja? Para uma mina e para uma lembrete. E eu, agora... Mas aqui está, é Chico Pena, que é um momento do tempo. E o Bartolomeu dizia, o prazer, o prazer de entrar numa vecina de... 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 tu, tu, tu né? De... 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 de writer filme. A Graciel é implacável nos horários... Então, como tu, querido, como tu... literatura depois se não deixa... é verdade mas querido... Que o narrador depois se não deixa... qual almoço, qual, não sei que, qual, que, está a ligueir ao... Before se registra... Pois, mas a litografia no sentido também é bastante mais implacável, no sentido em que... uma chapa de ar-de-si para se poder escavar, 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 adicionar, adicionar. A litografia tem limites um pouco diferentes, não é? E ele tinha, de facto, esse sentido de uma imagem poder... Tanto que ele gosta do calcário para gravar, não é? E de tal maneira que estava tão interessado em manupelhar dos banners e dos grafites da Ilha Terceira dos Açóis. E foi isso que ele esteve a cumprir também, não é, Paulo? Foi isso e foi... E os tais... Deste e désperes. Deste e désperes. É que se conseguiu, e depois nós estivemos a fazer aquela numa série, que era uma brincadeira um pouco como o que o Picasso tinha feito, não era? De, a partir de uma mesma pedra, não é? Conseguir-se vestir e despedir várias vezes e, portanto, uma mesma pedra deu uma série de senhoras com... ... 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